Música Cada um de nós pode se questionar às vezes sobre temas muito profundos e importantes. Quem sou eu? O que é este universo? O que estou fazendo aqui? O que posso fazer para me realizar plenamente? Não existe uma resposta que sirva para todas as pessoas. Mas há indicações e caminhos que foram abertos por antigos sábios indianos que podem ser úteis para muitos de nós. Vamos falar um pouco sobre Sankhya. Este nome é pouco conhecido aqui. É o título de uma corrente filosófica indiana antiga, criada alguns séculos antes da era cristã. Sabe-se que seu primeiro autor foi Kapila, mas nada se sabe sobre sua vida. O Sankhya já existia antes de Budha, que estudou com o mestre dessa tradição antes de se iluminar. Para as pessoas que se interessam por Yoga, é muito importante conhecer um pouco sobre o Sankhya. Ele fornece a base filosófica para compreendermos o Yoga Sutra de Patanjali, uma das obras tradicionais mais importantes sobre Yoga indiano. A Bhagavad Gita, que é uma obra muito importante e famosa da tradição indiana, fala bastante sobre o Sankhya e menciona a sua relação com o Yoga. Os ignorantes falam sobre Sankhya e Yoga como diferentes, mas o sábio não. Aquele que se aplica de forma adequada a um deles, obtém os resultados de ambos. Os que veem corretamente, percebem que o Sankhya e o Yoga são um. Tanto o Yoga tradicional indiano, quanto o Sankhya, tem o objetivo de transformar o ser humano. Levá-lo a um estado diferente chamado libertação, moksha ou kaivalya em sânscrito. O Yoga procura fazer isso através de práticas de diversos tipos. No Sankhya, o ponto de partido é a compreensão do ser humano, do universo e de seus poderes. As respostas que o Sankhya proporciona são profundas, difíceis de compreender e muito diferentes daquilo que costumamos pensar no Ocidente. Vamos apresentar algumas das ideias fundamentais dessa filosofia. Os dois conceitos mais importantes do Sankhya e também os mais difíceis de compreender são os de Purusha e Prakriti. A palavra sânscrita Purusha significa homem, ser humano. No Sankhya, ela significa a essência mais profunda do ser humano, que é a consciência. Aos poucos, vamos entender o que isso significa. A palavra sânscrita Prakriti significa a natureza, a produtora. Inclui tanto os poderes que produzem o universo, como todas as coisas que formam esse universo que está em torno de nós, e também nosso corpo e seus órgãos. Toda a realidade, segundo o Sankhya, é constituída por esses dois princípios básicos, Purusha, a consciência, e Prakriti, a natureza. Não existe nada além disso. Mas a natureza, Prakriti, é extremamente complexa, e o Sankhya descreve seus poderes, seus componentes, seus produtos, que possuem muitos níveis diferentes. Vamos procurar entender melhor essas coisas. O conceito de Purusha é a resposta do Sankhya à pergunta, quem sou eu? De acordo com a tradição indiana, cada um de nós tem diversos níveis ou camadas. Nosso nível mais externo é o corpo material, que é produzido pela transformação dos alimentos que ingerimos. Essa é a camada mais grosseira, que está mudando continuamente à medida que o tempo passa. Esse corpo material, que vai se transformando e que será destruído, não é considerado como nossa essência no Sankhya. Ele é parte da natureza Prakriti. Um segundo nível é a vida, quer dizer, as forças vitais que dão dinamismo ao nosso corpo. Na tradição indiana, essas forças vitais são chamadas de Prana, e são de vários tipos. A vida é o que diferencia um cadáver de uma pessoa viva. Ela produz movimentos, faz nossos órgãos funcionarem. Essas forças vitais, que vão se transformando continuamente e que serão destruídas, não são consideradas como nossa essência no Sankhya. Elas fazem parte da natureza Prakriti. Um terceiro nível é o dos sentidos e da nossa mente. Isso é algo que está além da matéria que constitui nosso corpo e também está além das forças vitais. Através dos sentidos, nós captamos aquilo que está à nossa volta. As informações dos sentidos são captadas e processadas por nossa mente. Nossa mente é capaz de sentir, pensar, recordar, ter emoções, planejar, raciocinar, aprender. Essa terceira camada também está se transformando continuamente à medida que o tempo passa. Isso não é considerado como nossa essência no Sankhya. Isso é parte da natureza Prakriti. Sobrou alguma outra coisa? Na tradição filosófica ocidental, a essência do ser humano é a razão ou o pensamento. Desde os filósofos gregos, como Aristóteles, até filósofos modernos, esse foi considerado o nível mais profundo do ser humano. Porém, na tradição indiana, isso ainda é uma camada superficial. A mente e a razão não são a nossa essência. Há coisas mais profundas dentro de nós. Não existe nenhuma tradução adequada para essa palavra. A Budi é um órgão interno através do qual captamos a sabedoria. Ela se desenvolve e fica ativa nas práticas profundas de meditação. Na tradição do Hatha Yoga, ela está associada ao Agnya Chakra e é simbolizada pelo terceiro olho de Shiva. Não, ela não é a glândula pineal ou algo semelhante. A Budi não é material, não pode ser encontrada dissecando um cadáver. A Budi é um nível muito profundo e importante. Desenvolver e ativar a Budi faz parte do caminho de transformação espiritual. Porém, mesmo essa quarta camada também está se transformando continuamente à medida que o tempo passa. Mesmo isso não é considerado como nossa essência no Sankhya. Isso é parte da natureza para Krithi. O quinto e último nível é Purusha. Ele é eterno e imutável. Não existe nada mais profundo em nós, de acordo com o Sankhya. Ele está muito além do corpo, das forças vitais, dos sentidos e da mente e até mesmo da Budi. Ele é o núcleo, a essência mais profunda do ser humano. Mas o que é isso, então? Purusha não pode ser descrito de forma completa através de palavras. Conhecer de fato sua essência É algo que só pode ser vivenciado através de um estado alterado de consciência chamado Samadhi. Porém, vamos tentar nos aproximar do seu significado. Purusha é a parte dentro de nós que está consciente dos outros níveis. Você pode observar seu próprio corpo. Ao fazer isso, você pode perceber a diferença entre você, quem está observando, e o corpo, aquilo que está sendo observado. Esse observador é Purusha. Não devemos, no entanto, confundir Purusha com a mente ou com o pensamento. Ao observar o corpo, você pode pensar Eu estou observando o meu corpo. É um processo mental. E a mente não é Purusha. Mas o próprio funcionamento da mente pode ser observado. Isso não é muito fácil, não faz parte de nosso dia a dia. Mas com certo treinamento, é possível observar o funcionamento mental com suas sensações, pensamentos, lembranças, sentimentos, expectativas. E perceber que quem está observando a mente é você. E que esse observador é diferente do funcionamento mental. Esse observador é Purusha. É através de práticas e não através de argumentos filosóficos que podemos perceber a existência desse outro nível. O observador que é distinto de nossa mente. Quando se começa a captar Purusha, sente-se uma grande felicidade. Surge também a sensação de que isso não é novo. É algo antigo e conhecido, muito familiar. E de fato, Purusha é nossa essência, que sempre esteve presente, embora, em geral, não prestemos atenção à sua existência. Nossa atenção costuma estar voltada para fora, não para dentro. De acordo com o Sankhya, Purusha é eterno. Não nasce nem morre, sempre existiu e continuará a existir. É imutável, não se transforma. É a única coisa que não faz parte da natureza, Prakriti. De acordo com o Sankhya, Prakriti também é eterna. Ela sempre existiu e continuará a existir. Porém, ela está sempre se transformando. Tudo o que muda faz parte dela, da natureza. Ela é dinâmica ativa. A única realidade imutável é Purusha. Purusha não é ativo. Ele é apenas um observador. É também descrito como uma testemunha. Sakshin, em sânscrito. A palavra testemunha representa muito bem esse aspecto inativo de Purusha. Quando há um crime, a testemunha é alguém que estava apenas presente, observando, sem participar ativamente. Purusha também é assim. Ele não age. Tudo em nós que é ativo faz parte da natureza. Apenas Prakriti é ativa. Ela é a produtora de tudo. Na estrutura humana de muitos níveis que já foi descrita, as camadas constituídas pelas forças vitais, pela mente com os órgãos dos sentidos, e pela Budi, todas elas são ativas. Purusha, o núcleo do ser humano, não age. Está apenas presente, observando, consciente. Deve ter ficado claro que o conceito de Purusha é algo totalmente diferente daquilo que faz parte de nossa visão de mundo ocidental. Purusha não é a alma ou espírito, por exemplo. A palavra Prakriti é feminina e a palavra Purusha é masculina. Desse modo, o princípio cósmico feminino é dinâmico e ativo, enquanto que o princípio cósmico masculino é estático e passivo. Algumas vezes, se compara Purusha e Prakriti com um espectador que observa uma dançarina. O espectador, que representa Purusha, está parado, estático, só observando. A dançarina, que representa Prakriti, está em movimento, é dinâmica. Trata-se apenas de uma analogia imperfeita. Para que o espectador pudesse representar realmente Purusha, ele não poderia ter corpo, porque o corpo faz parte de Prakriti. Para que a dançarina pudesse representar de forma adequada para Prakriti, ela não poderia ter consciência. Precisaria ser um androide ou robô. Algumas comparações com a tecnologia atual e até mesmo com a ficção científica podem ajudar a compreender esses conceitos. Um computador pode ter sentidos. Pode captar imagens e sons do exterior, por exemplo. Ele pode receber e processar essas informações, tem memória, pode acumular dados e produzir respostas a muitos problemas. Pode até falar. Mas ele é inconsciente, é apenas uma máquina. Nossa mente e nossos sentidos também são considerados no Sankhya como estruturas dinâmicas que fazem parte da natureza e que são inconscientes. Um robô ou androide é inconsciente, não existe nada dentro dele que tome consciência do que está acontecendo. Nós somos como androides aos quais se adicionou um componente totalmente novo, a consciência Purusha. Em nosso estado normal, não prestamos atenção à Purusha, nossa atenção está voltada para fora. Prestamos atenção ao corpo e ao mundo externo através dos sentidos. Prestamos atenção aos nossos conteúdos mentais, como pensamentos, lembranças, sensações, emoções, etc. Mas não estamos conscientes de quem está prestando atenção a tudo isso. Estamos envolvidos com o Prakriti. Estamos presos, estamos iludidos, pois não sabemos quem somos. Segundo Sankhya, o processo de libertação espiritual consiste em perceber essa situação, tomar consciência permanentemente de Purusha e de sua distinção em relação a Aprakriti. Manter essa consciência permanente é muito difícil. Mas podemos nos treinar para perceber Purusha em diversas situações. De olhos fechados, observando o nosso interior. De olhos abertos, parados, observando o ambiente. De olhos abertos, em movimento, agindo, percebendo que quem está atuando é Prakriti, não é você. Estando consciente de Purusha, a testemunha, o observador, que não está se movimentando, está apenas ciente dos movimentos do corpo. Esse observador imóvel, inativo, eterno, imutável, é você. Estando consciente de Purusha em direção. O que é isso?